Faz o Partido do Baraco Baco 2013-2014 O nome desse samba é Medas da Mata Olha os macobinhos A batucada mexe o corpo Bora, Braga Vida é difícil Vida é difícil Vida é difícil Fica aí São coisas que o olho não vê E que a mar pode enxergar Zão, beteiro e cachorro Tó aqui no pé do joal É mistério, a força que crê Fundamentos que vem de lá O bicho do mar sobe no brilho Se escondeu no Jurema Só se voltou Piorco e rafou Se assim é bambiou Se assim é bambiou Eu me enxergar na goza Só se voltou Piorco e rafou Se assim é bambiou Eu me enxergar na goza O que é caboclo, caboclo, é da de sabelinas da mata Caboclo, nas avelas de prata, no Ivará minha noite Tua cheia marugada, de feitiço e pagelança A galina encantada, o que é caboclo Caboclo, na de sabelina da mata Caboclo, nas avelas de prata, no Ivará minha noite Tua cheia marugada, de feitiço e pagelança A galina encantada, foi de feitiço e pagelança A galina encantada, o saci rodoviou A bala com o baco, seu marinha Tua cheia marugada, de feitiço e pagelança 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 E assim a bambiou, deu que não tava na roça